Salve, salve, boleirada, bom dia, bem-vindo a mais um vlog aqui do Rumão Pro. Hoje tava marcado um treino com o Thiago Veger, tá chovendo, não sei se vai ter o treino ainda, tá? A gente vai ver outro lugar pra treinar, eu acho que a academia lá é aberta. Fala, boleirada! Vai trampando pesado. Fala treinar! E a peneira do Málaga já teve bastante escrito, então corre lá, irmão, que a hora que chegar o número grande de atletas a gente vai fechar, beleza? Porque não dá pra ter 200, 300 moleques lá, tem que ser, acho que uns quantos, 60, 50? É, vai depender. Vai depender, a gente vai organizar aí. Mas vamos lá, vamos lá, boleirada. E vamos que vamos, boleirada, se inscreve lá, só ir no meu site e colocar peneira lá e vai abrir a página da peneira. Aonde vai ser a peneira em São Paulo, né? São Paulo na Zona Norte. Em julho agora, hein? O jogo do Benfica, 13, 14, 15 de julho, beleza, boleirada? Então é isso aí, tamo junto. No pique do Fagner, Jimmy de Vivari e o Malpro, irmão, é nóis. É isso aí, chegamos aqui, ó. Academia Vênus. Vai treinar eu, Thiago Vegetti, vai passar o treino pra mim e pra um jogador profissional. O Anderson, que acredito que ele vai fechar com a Ponte Preta nos próximos dias. Então, mano, vai ser uma experiência bem legal treinar com o jogador profissional. O último clube dele foi o São Caetano, beleza? Então, academia aí, vamos ver. Vamos ver se o Thiagão vai mandar um treino monstro pra nós. Vai, boleirada aqui, ó. Olha quem tá aqui. Tamo junto, hein? O Pedro vai pegar hoje a dia do que, professor? Vamos fazer interbaladinho pra dar um susto no pulmão. Interbaladinho vai ser? Interbaladinho é isso, professor. E aí, o Anderson aí, ó. E aí, Anderson, beleza? Atleta do São Caetano. Agora vai, né? Agora vai. Agora você vai pra Série A, vai, vai. Agora vamos voar. É isso aí, boleirada. Interbaladinho na esteira. Vamos que vamos. Galera, sou Thiago Vegetti, preparador físico. O LDP tá aqui atrás, já tá fazendo aquecimento dele. O Anderson Brás também tá fazendo aquecimento dele aqui na esteira. Dá um tchauzinho pra câmera aí, Brás. Então, hoje nós temos duas feras aqui no treino, aproveitando a presença do Lucas aqui no Brasil. A gente vai fazer um treino intervalado na esteira, que eles vão fazer em dupla. Então, é interessante esse formato de treino, porque a gente não vai usar nenhum parâmetro fisiológico pra prescrever as intensidades de trabalho deles. Eu não vou me importar qual é a velocidade de limiar a anaeróbia do Anderson. E não vou me importar em qual é a velocidade de limiar a anaeróbia do Lucas de Paula. Como que a gente vai fazer? O único parâmetro que eu vou passar pra eles é a distância que eles têm que percorrer ao final do treino e fracionar isso em quantidade de tiros que eles vão fazer. A pausa entre os tiros é o tempo que eles estão alternando na esteira. Então, eles vão fazer o treino em dupla. Eles têm que percorrer 8 mil metros. O total do treino é 8 mil metros. Vai ser 4 mil metros, né? E 4 quilômetros pro Lucas. E como que eles vão fazer isso? O Anderson vai começar na esteira. Ele tem que fracionar os 4 mil metros dele em 10 tiros de 400 metros. Então, ele vai subir na esteira. Vai colocar a velocidade mais alta que ele suportar fazer esses 400 metros. E vai embora. Vai fazer. Enquanto isso, o Lucas deve estar fora da esteira descansando. O Anderson matou os 400 metros. A esteira nem vai desligar. Ele já vai saltar pra fora da esteira. O Lucas já sobe. Coloca na velocidade que ele suportar, que ele achar que vale a pena. Ele manda ver os 400 metros dele. Eles vão ficar alternando a esteira. Então, um fez 400, o outro fez 400. O Lucas saiu da esteira. O Anderson volta. Faz mais 400. Completou 800. Matou 400 metros do Anderson. Sai da esteira. Vem o Lucas até eles completarem 4 mil metros cada um. Então, a velocidade deles que vão controlar. Então, não importa a velocidade que eles vão fazer. Contanto que eles façam o melhor que eles podem. Esse é o parâmetro que é fornecido pra eles. A pausa do Lucas. É o tempo que o Anderson gastar na esteira, né? Nos 400 metros dele. E a pausa do Anderson é o tempo que o Lucas gastar pra completar os 400 metros dele. É isso que a gente vai fazer. O treino vai demorar aí uma hora, mais ou menos. Porque são duas sessões de treino em uma, né? Então, vai ser um pouquinho mais longa. Mas o volume de treino tá controlado pra 4 mil metros cada um. Na velocidade que eles suportarem. Lembrando que o parâmetro oferecido é fazer o melhor que eles podem. Independente do que seja isso. Eles que vão controlar. Baseado na sensação de esforço que eles vão ter pra fazer cada tiro. Beleza? Vamos ver na sequência como foi. A gente vai filmar o treino na íntegra. Vai sair, vai ser disponibilizado no meu canal. No canal do Lucas. Vai sair nas redes sociais o treino na íntegra. E aí vocês vão ter a oportunidade de ver como foi esse treino e o desempenho desses dois atletas. Beleza? Vamos ver aí na sequência. Valeu. Valeu. Começou a 15 por hora. A partir de agora é a velocidade que ele quiser, que ele suportar pra fazer as quatrocentas. Eu não interpiro mais. A não ser que eu veja que tá muito fácil, o cara não tá se empenhando, tá querendo gozar demais, porque tá comendo os dez tios. Aí eu vou dar um grauzinho terceiro. Mas caso o contrário saber que tá adequado, eu vou deixar pra conta deles. Geralmente, o atleta, ele usa esse primeiro tiro como um teste psicológico. Ele coloca uma velocidade que fica confortável pra ele fazer, pra sentir como ele acaba os quatrocentos metros. E aí, pela experiência de treino dele, ele diz o que ele faz. Ah, eu acho que eu consigo aumentar um pouco mais. Eu acho que dá pra manter assim. E aí ele regula uma carga de treino dele, quando o preparador diz, no caso aqui, a gente não tá dando um parâmetro pra ele. Eu não tô falando assim, né? Foi A, X por O. Ele que vai escolher. Então, realmente, esse primeiro tiro, ele usa o ponto desse teste pra ver o que ele sente no final. E daí, esse tipo lá, se ele consegue manter, se ele pode aumentar um pouquinho, se ele vai precisar diminuir. E assim, certo? Ó, bora no seu ator. Boca de abalha. Agora a gente aumentou pra 15.5 o boleirado. Quarto tiro, né? Quarto. Estamos quase na metade aí. Chegamos na metade do boleirado. Tá tranquilo ainda. Dá pra dar uma acelerada. Mas é isso aí, mano. Já começou a suadeira, irmão. Agora ele tá no oitavo tiro. E a gente vai aumentar pra 16 km por hora, irmão. Agora o negócio dá pra pegar. Um, dois, três, cinco, quatro, seis. Um, dois, três, cinco, quatro, seis. Excelente, tá? Um, dois, dois. Um, dois, três. 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 Mas vai valer a pena o que o nosso trabalho for aí. Como que vamos, é nóis. Estamos aí com a cara de bagaço, que a gente já acordou quatro e vias da manhã. Estamos aqui em São Paulo, vemos o consulado espanhol fazer o pedido do visto. E aí é aquele rolê, tem que dar os documentos. E agora vamos ver se eles vão aprovar o nosso visto. Acho que vai dar tudo certo no final, mas é isso aí, irmão. Agora vou visitar alguns amigos. Quem sabe, se eu tiver condições, fazer um treino lá no Parque do Ibira. Ou só caminhar no Ibira. A LDPai já deu a fuga, já vai pro Guarujá. Vai dar a fuga e depois eu encontro ele lá. Quer ir dormir, cara. Depois eu encontro ele lá, mas aí eu vou ficar um dia em São Paulo só pra ver os amigos e tal, não sei o que. Dar um rolê. E depois eu já pego o busão, vou pro Guarujá e a gente treinar na praia. Se Deus quiser vai tá calor lá. A LDPai também, ó. Cobra ele, mano. Ele tá três dias sem treinar já, ó. Ah, por causa da pandemia, cara. Que pandemia. Que pandemia você tá fechando sete horas. Ah, ó, cheio de nove horas. Ou eu trabalho ou eu treino. Como é que eu vou fazer? Cheio de nove horas. Três dias já. Complicado, mano. É, tô no migué, tô no migué, tô no migué. Tá difícil. Pô, faz o espaço reduzido, pô. Na quadrinha ali. Tem a quadrinha no prédio, olha lá. Faz o espaço reduzido. Calisteirinhazinha monstra. Eu falo pra ele, ele só quer treinar na academia, pô. Não, boa ideia. Faz o espaço, fazer o espaço. Lá no Guarujá você vai fazer. Tomar que esteja calor lá em Guarujá é bom demais, boleirada. Tamo aqui na padaria. Cafezinha. Melhor padaria do Clabinho. Esse aqui é o Clabinho, o bairro que a gente morava aí, ó. Isso aqui não tem na Espanha, boleirada, ó. Esses salgados, ó. Isso aqui é bom, hein, velho? É bom que tá criticando. Olha os barquinhos. Eu tô com vontade de pedir esse barquinho aí. Vamos rachar um. Barquinha? Vamos rachar uma barquinha. Olha um pão de queijo. Faço a sua de queijo. Tem um pão de queijo também. Tá bom, velho. Vamos comer uma barquinha. Uma barquinha curada. Pedimos a barquinha de queijo. Faz banheiro, eu tava com saudade disso aqui, velho. Eu vim nessa padaria desde que eu tenho... Quantos anos? Desde que eu sou criancinha eu vim nessa padaria. Desde que você nasceu, cara. Tinha uma banca de jornal ali, já sumiu. Que eu comprava os álbuns de figurinha. Comprava o lance. A gente adorava comprar o lance, lembra? Pra ver o jogo, nota dos jogadores. O barquinho. O barquinho. Vê aí se é bom, vê aí se é bom. Experimenta aí, pô. É uma espirra, pô. Tá ruim, hein, boleirada. Tá ruim, hein. O VD Pai tá vivendo a vida, mano. Mas é isso aí. Depois daqui eu vou encontrar um dos meus melhores amigos de infância, que é o Léo. Ele já quer meter um treino no Ibira. Eu não sei se eu vou ter condição, mas que a gente vai no Ibira, a gente vai. Ó, boleirada, onde eu tô, hein? Só quem acompanha o canal há muito tempo vai lembrar desse apartamento aqui. Essa casa tem história, ó. Aí, ó, o bairro que a gente morava aqui no Clabin. E eu e o Léo, a gente jogava bola naquela quadrinha, ó. Parece um retângulo, um corredor. Mas, mano, ali a gente fez histórias. Vários clássicos. Milan e Juventus. A gente fingia que era jogador, eu fingia que era o Kaká, Bufon. E ó, a lenda aí, ó. E aí, boleirada. Léo Pedro Elias. Satisfação, rapaziada. Isso aí jogava, hein. Isso aí jogava. Chute inicial corrente tem história. É, larguei, mas nós batíamos a bolinha, hein. Ó, quer ver, ó, boleirada. Ó, esse quarto aqui tem história, hein. Já fizemos muita bagunça aqui, mano. Foi esse quartinho aqui, ó. Aí eu sempre deitava aqui no chão, ó. Olha os adesivos que o Léo tem. A gente colecionava os álbuns de figurinha. Nossa, você tem vergonha aqui, ó. Olha a patifaria que tá rolando. Pegou o cobertor, irmão? Pode me morder, né? Não. Vai ajudar a chorar. Olha lá, boleirada. Ah, é, mano. Aqui foi uma... Mano, lembra aquele jogo que foi em São Paulo? Nossa. Foi nessa TV aqui, ó. Que o Christian fez o gol no último minuto, mano. Então aqui, ó. Foi, lembra? Aí você começou... Essa janela aqui tem história, mano. A gente gritou pra caramba nessa janela. Eu morava naquele prédio ali, ó. Do lado do azul. E nesse azul tinha uma mina nave. Nunca pegamos. Não passamos nem... Não, a gente passou perto, né? Ela chamava o pai no prédio. Mas nunca pegou. Martino, um abraço se tiver vendo. Meu Deus. Eu não sei de nada, mano. Não sei de nada. Você era apaixonadinho nela. Era... Era só amizade. Mano, ela pagava o maior pau pra você, mano. É nada. Você não lembra? Era amizade. Frente e zone, mano. Era... Mano, eu lembro. Porque ela era feia no começo, lembra? Ela era feia. Aí o Léo era amigo dela. Ela melhorou. Só que aí ele não quis ficar com ela. Agora a mina tá uma nave. Vocês passam por instante que eu tô ligado, rapaziada. Agora a mina tá uma nave, mano. Já era pra nós, velho. Tá lá nos Estados Unidos. Califórnia. Só artista. Acabou. Só assim nós vimos. Aí, quem lembra? Quem lembra daqui, hein? Ó o banquinho do LDP. Na verdade, o banquinho do LDP é aquele lá, ó. Aquele lá. Vamos botar o meu nome ali. Vamos botar uma placa. Aqui foi a primeira vez que eu treinei. Eu sentei nesse banco aqui. É, mano. Podem botar uma placa aqui ou ali. Banco do LDP. Patrimônio aí da cidade de São Paulo. E a grama tá boa, hein? Só fizeram uma macumba aí. Que porra é essa aí, cara? Olha os caras. Os caras tão fazendo bruxaria aqui, pô. Que isso? Nós já vai estragar isso aqui, já. Já vai bater a bola. Já vai acabar com essa graça aqui. É. Aqui não tem bruxa, não. O único bruxo é o... É o Ronaldinho, olha lá. Molecado a treinar. Aqui é bom pra treinar, moleque. Você que mora em São Paulo. Aquele treininho ali é o que? Agilidade? Aí tá fazendo coordenação, pá. Tem umas ticaracatica ali também, hein? Tem duas ticaracatica ali. Parece ser bem. Já deram aquela olhada, fatiada. É isso aí, ó. Dá pra correr aqui, hein? Dá, não. Agora vamos ver se o LDP vai aguentar. Vamos ver o que o Gulel vai querer treinar, irmão. Ó, rapaziada. Não deu pra gravar que começou a chover. Fiquei com medo de molhar o celular, o tripel, caramba. Molezinho treinou, irmão. Rapaziada. Mandou. O que deu pra fazer, deu, tio. Consegui nem falar, mano. Aí, ó. Dá uma suadeira pra... Todo sujo. Foi bom, mano. Foi bom. O treino do Crisélia pegou aqui. É isso aí. Mas, ó. Já passei. Vou mandar uma programação pra ele. Ele vai ficar cheipado no rolê. Que eu só vou embora em julho, agosto. Então não dá pra gente treinar firme aí em São Paulo. Beleza, rapaziada? Agora vamos tentar bater uma altinha. Tem uma rapaziada jogando aqui. E depois, rolêzinho na Paulista. Bom dia, boleirada. Irmão, ó o apzinho que eu aluguei em São Paulo. Topzera demais. Fera. Aluguei porque tinha um rolêzinho na Paulista. O rolêzinho não foi na Paulista, na verdade. Foi ali nas travessas da Paulista. Mas deu bom, deu bom. Enfim. Vocês não precisam saber mais nada. Mas foi um rolêzinho bom. Reencontrei também o Léo. Essa vinda a São Paulo foi muito boa. Tem que voltar pra cá, mano. Mais vezes. Enfim. Tinha muita gente me criticando. O LDP, você tá na esteira, não sei o que. Cara, a gente fez o treino na esteira. Porque tava chovendo em Campinas. Então não tinha como treinar na Lagoa lá. A gente ia na Lagoa fazer um treino no campo. Então não tinha condição de fazer o treino no gramado, né. A gente ia sair todo encharcado, todo molhado. Ia acabar com o carrão do Thiago. Mas, velho, o treino foi bom. E foi legal também. Que eu consegui me comparar com um atleta profissional. E eu vi que, pelo menos no nível físico, eu estou muito bem. Então eu tô preparado pra voltar pra Espanha. E, ó. Pá! Jogar bem pra caramba. Vamos ver se o consulado aprova o meu visto. Ô consulado, ajuda a nós aí, né. Por favor. E agora, vou encerrar esse vlog, porque já tá muito longo. Tomar um cafezinho dos deuses. E lembra, peneira do Málaga, programa de treinamento. Tudo aqui na descrição. Beleza, irmão? Game Game Valley no Pico do Fagner. E rumo ao Pro. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí Obrigado.